E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day galera O vídeo de hoje agora é limpando tudo, vamos ver se a gente tem sorte de encontrar itens top, itens raros aqui Porque o vídeo foi massa galera, se vocês ainda assistiram aí, vai ficar embaixo aí, cai pra dentro os dois vídeos de invasão aí No terceiro e no segundo andar, tá galera, vamos lá, tem enrolação aí, e vamos que vamos, tá, no quarto andar não vou não galera Não sei, ainda não vou, beleza, e vamos lá, vamos ver qual vai ser aí, rapaz, falta pouco pro banquer zerar Eu tenho que levar os recursos lá pra cima, nossa, as armas tá tudo boladas, tudo na alma Eu deixei ali no caixote ali do saguão aí, e vamos que vamos galera, vamos que vamos Porque a gente aqui é insanidade pura, tá galera, a gente tem que pegar tudo que tem direito aqui, ó E levar lá pra cima, tá galera, pega o cartãozinho aí, ó, show Vamos abrindo a parada aí, tá, vamos abrindo as paradinhas aí Galera, vê se o sininho tá marcado, se não tiver recebendo notificação, marca, desmarca ele e marca novamente Valeu galera, conto com o apoio de vocês aí, e vamos que vamos, vamos que vamos aqui que a parada aqui vai ser insana Galera, a parada aqui vai ser insana aqui, beleza, pega aí, ó, show Vamos lá, vamos aqui, ó, isso aí garoto, isso aí, vamos farmando, tudo tem direito aí Vamos ver quantos cupons aí, se a gente consegue nessa parada aqui, partir pro... Pô, álcool não galera, álcool não, álcool é esculacho Porra, cupom verde, tá, até agora não tá muito bom não Vamos ver, vamos ver Vamos ver, depois que limpar os dois pisos aí a gente vê como é que fica, tá galera Serado galera, que trollagem da porra, cara Cupom vermelho, show Isso aí garoto Tem um montão de frenético aqui, né cara, o terceiro piso é carne de pescoço, tá Estamos com 62% ali, hein galera, 62%, show de bola Estamos indo pra terceira experiência aí Terceira habilidade, na verdade, né, opa Torretinha pro papai Essa torretinha aqui não pode faltar, né galera Essas pecinhas de torreta aí, que com certeza vai pedir pra gente fazer uma torreta, alguma coisa desse tipo aí Dos invasores, e a gente tá com as paradas ali, tá Vamos equipar aqui, ó Vamos equipar aqui pra gente poder abrir espaço, né E vamos que vamos, tá galera, vamos que vamos aí Beleza, nenhum dos verdinhos droparam nada, né galera Vamos ver o vermelhão aqui, ó Ah moleque Ah moleque Show de bola, vamos que vamos, tá galera Vamos que vamos aqui, ó Quase, quase Eu tenho que pegar esse galo cego, galera Na outra invasão, eu vou pegar o galo cego Eu quero a cabeça do galo cego, que ainda não tenho Eu tinha, né galera, mas teve um bug aí Meu jogo reiniciou Foi bolação total Entendeu? Reiniciou não, tá Voltou no tempo, né galera Algumas coisas que eu tinha no jogo Eu perdi o cartão Z, eu perdi, entendeu? Mas eu consegui nessa Nessa que eu matei o O Big Ones novamente, tá galera? Outro cartão vermelho, beleza Show, abre aí Podia ter uma parada de abrir mais rápido, tá? Tem as habilidades aí que abrem mais rápido, tá? Vamos ver aqui, ó Olha as habilidades aqui Hacker Tem essa aqui Tem essa Essa aqui é o que? Você resiste, pá Ah, beleza, beleza Vamos pegar aqui, pegar tudo aqui Vamos lá Vamos pegar esse candango aqui Que tá caído aqui Porque já tem um cartãozinho vermelho, né? Ia ser top demais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pô, pelo menos Pelo menos Os frenéticos Tá vendo o cartão vermelho, né galera? Pelo menos frenético, tá? E vamos lá, vamos lá Que eu quero ver se eu... Ih, rapaz Juro que eu nunca tinha visto isso Eu consegui Uma M16, galera Eu consegui Uma M16 Cupom amarelo Uma M16 No caixote Do saguão Isso eu nunca tinha visto, galera Nunca tinha visto mesmo Qualquer coisa Eu deixo esse cutelinho Fedendo a peixe aqui, cara Que é a M16 É a M16, né? Não tem jeito Vamos deixar a M16 Pra trás, tá? Vamos lá Pega aí, ó Cupom Esses candangos da cupom, né? E vamos lá, vamos lá E vamos de cima pra baixo aqui, ó Não drogou nada aqui Mas tá maneiro Vamos lá pegar esse frenético aqui Beleza, 5 cupons vermelho Tá indo bem Até que tá indo bem Mas tô com minhas dúvidas aí Se a gente consegue chegar a 10 cupons vermelho, tá? Eu acho que vai ser difícil Porque aquele frenético ali Deu uma vacilada, né, galera? Deu uma vacilada Beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá, vamos lá Pega esse frenético aí Aí, cupom amarelo Tá vendo? Aí quebra firma, tá? Aí quebra firma Quase que eu deixo esse armário passar, hein, galera Quase que dá ruim, valeu? Quase que dá ruim Mas vamos que vamos Ah, cupom vermelho Mandou bem 6 cupons vermelho Eu queria 10 só aqui, galera, ó 7 Pô, se tivesse 3, 2 Era 9, cara Ia ser top Eu já peguei cupom vermelho Nesse armário aqui Vamos ver se vem cupom vermelho Nesse armário Vamos ver Ó, cupom vermelho Nesse armário É uma lampadazinha Vou deixar essa azul pra lá, galera Vou deixar essa azul pra lá Vou deixar o cadeado, cara Vou deixar o cadeado Vou pegar aqui Beleza Depois a gente vai deixando as paradas ali E vai pegando as paradas de boa Caraca Ainda tem aqui cupom vermelho Aqui, hein, galera Ó, vou te mostrar pra vocês, ó 30 Deu uma parada que a Kefi deu aí Cala-te-boca na gente aí, né, galera Ridículo Ridículo Mas, porque muita gente perdeu conta Essas coisas, tá? Aí a Kefi deu esse cala-te-boca aí na gente aí Beleza, pô Esse ferramiqueiro não Pô, tá de sacanagem, né Tá de sacanagem Caraca, mano Que isso Não tá muito bom, não, galera Não tá muito bom, não Vamos ver Vamos ver aí, ó Se vier cupom nesse aqui vermelho 10 Beleza Se vier naquele outro frenético Que tem ali em cima Ali 12 Aí seria muito top, galera Muito top Por que, galera? Por que muito top? Porque eu tenho certeza Que em duas aí invasões Cara, eu já consegui 30 cupons Em uma única invasão, galera Vocês não fazem ideia Que eu já consegui isso, cara Agora não tem como Apesar que eu zerava o bunker todinho, né Se a gente for até o quarto andar Aí a gente consegue de boa, beleza? Tem isso também A gente tem que levar isso em consideração, né Beleza Vamos botar essa bota fedida aqui Beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Porra, cupom amarelo Sacanagem, galera Sacanagem Vamos colocar as paradas lá E vamos partir pro... Vamos partir pro... Vamos deixar as paradas aqui, galera Outra grom, moleque Aí sim, hein, galera Aí sim Vou deixar Essa parada aqui Essa parada aqui Vamos pegar isso aqui, ó Isso aqui, show Vamos subir Vamos subir aqui pro bunker Aqui, galera Vamos subir pro segundo piso aqui E vamos fazer a limpa lá De novo também, galera Deixa eu ajeitar daqui Na coluna Caraca Tô direto gravando, galera Aí, porra A coluna vai pro Beleléu, mano A coluna vai pro Beleléu aqui Se estoura todinha, tá, galera? Beleza Beleza Ó, vamos deixar logo aqui, galera Vamos deixar logo aqui Nesse freneticão aqui Já pega logo ele aí O cupom amarelo Pô, sacanagem Porra, galera Onze cupons vermelhos Cara, se eu não pegar aqui Eu vou pirar, mano Na moral Ah, tem um cupom vermelho ali Beleza Beleza Joga pra lá Cupom pra cá A gente joga pra cá, tá, galera? As paradas a gente joga pra lá Joga também Beleza, show Beleza, tá, galera? Vamos por aqui Porque aqui por aqui é mais rápido, tá? Já tô acostumado A fazer as paradas por aqui Aí vocês já sabem, né? Aí vai bem mais rápido aqui, tá, galera? Vambora, vambora Podia tá abrindo esses caixotes aí? Podia Tá ganhando Caraca, galera Olha isso aqui Fiz a carnificina aqui Ninguém dropou, cara Ninguém dropou nada Que que é isso, cara? Kefi Dá recurso pra gente, Kefi Porra, assim não dá aí Olha isso, cara A galera não invade mais, não Ih, opa Não matei esses daqui, não, hein? Vamos matar Vamos matar Vamos matar Vamos matar Olha aí, ó Na porrada Na porrada Na porrada Toma Cara que eu tinha esquecido esses daqui, galera Aí não, malandro Porra Aí que se tá de sacanagem com a minha cara, malandro Porra Não dropou nada Que isso Aí é sacanagem Porra É pra ficar injuriado, cara Olha isso Matei os dois ali Tá ridículo, Kefi Na moral Tá estragando o jogo Ah Jogo de sobrevivência hardcore Porra Porra Mas Pelo menos recurso Dá pra gente, cara A gente gasta muito recurso Pra poder limpar esse bunker aqui Complicado Tá certo Eu tô limpando o bunker Pra poder pegar Aí Trollagem dos infernos, malandro Que isso Tô limpando Tô limpando aqui Pra poder Pegar as paradas lá Do invador, né, galera Beleza Vou botar uma calça aqui Nele aqui Show Pega aí, ó Cupom verde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desanima não, tu Desanima não Beleza Show É, mulher Cupom vermelho Não vem cupom vermelho Nem porra da brava Malandro Vamos ver como é que a gente tá aqui Estamos com 13 cupom vermelho, né Eu acho que 15 a gente consegue, galera 15 a gente consegue Beleza Vamos lá Esplanete com a que tá caída aqui, ó Todo esparramado, malandro Eu queria saber o que ele era aqui no bunker, cara Pra ser grandão assim Ou ele ficou inchado, né Também pode ser isso Ficou inchado É, cupom amarelo Brincadeira não Ah, peguei 30 Agora vou pegar 15 Mas vamos que vamos Sem reclamação Sem mimimi Sem mimimi Vamos ver no comentário Que a gente vai assistir até agora Quem é que fala assim Vamos ver aí Pega aí, ó Show Pega aí, show Ai, ai, ai Aqui tinha um bug aqui Tanto aqui quanto aqui Caraca, era top, galera Eu trouxe um vídeo pra vocês aí Caramba, tava um zumbi de burro Não tinha erro nenhum aqui pra gente aqui, cara Não tinha erro nenhum Vamos lá, vamos lá A segunda torreta ali Beleza, show Ó o Big One preso ali, né, galera Opa, show Aí sim, galera Aí sim Mais 5 pecinhas daquela ali Show Pra gente montar Nossa segunda torreta Tô com uma só, tá Opa Vamos equipar aqui Com o Botelo Show Pega Vamos lá Vamos lá Eu sempre esqueço de pegar alguma coisa Galera Fala Ah, tubarão é cego Não olha o mapa Tô olhando o mapa ali, hein, galera Mas Às vezes tubarão passa batido, tá, galera Porque tá gravando aí Que é fazer um pouquinho mais rápido o vídeo Aí passa batido, tá Vamos ver aí, galera Vamos ver aí Que a gente tem sorte aí Tá terminando o farm Tá terminando o farm Violenta aqui, galera Beleza Beleza Show Vamos lá Vamos que vamos lá E agora aqui Ela que são elas aqui, né A parte mais importante aqui O pão amarelo, galera Que isso Que macumbo é essa, mano Cupom vermelho aí Show Cupom vermelho Vamos ver 16 Já vim cupom vermelho também 17 Hahaha, moleque Aí seria espetacular, né, galera Seria espetacular Nada Cupom aqui Vamos botar essa bota aqui Tomo de bota Já tomo de bota, galera Tomo de bota Beleza Show Vamos lá Vamos lá Vim bastante coisa aqui Mas não vem o cupom, tá Vou deixar aquele Porra Tem um baú cheinho Daquele Aquele bagulho ali, galera Cupom vermelho Ó, 17, galera Tá top, hein Tá top 17 cupom vermelho Top de linha Show de bola, tá Show de bola Cara, cansativo farmar, hein, galera Cansativo farmar Jogar essa água pra lá Jogar isso aqui pra lá Pega isso aqui Show Pega aí Falta só aqueles gordões ali, tá, galera Eu acredito que nós Nós cumprimos duas missões ao mesmo tempo Tá, galera Se Pan Eu faço um vídeo Invadindo o setor 4 ali Pra conseguir Aquelas Outras três torretas ali Pra poder completar Caraca, malandro Ô, cupom vermelho, galera Cupom vermelho Pega o cigarrinho Cupom vermelho, galera Show de bola Ô, moleque 19 cupom vermelho, galera Aí foi massa, galera Por isso que eu falo A gente pode ficar reclamando Antes de acabar O jogo acaba Quando o juiz apita, galera Show de bola Vamos jogar esse Esse porra aqui pra lá Pega aí, galera Pega aí Vamos ver aqui, ó, galera Vamos ver aqui O que a gente pega aqui, ó Show Agora vamos ver o que a gente vai levar lá pra cima Esse aqui eu vou deixar Esse aqui eu vou levar Esse aqui eu vou deixar A gloca eu vou levar Rapaz Esse aqui eu vou deixar Vou levar a lanterna Beleza Esse aqui eu levo O lixo O lixo Vamos usar essa atadora aqui Vamos jogar essa parada ali Beleza Vou deixar a lâmpada aí Que eu tenho lâmpada pra caramba lá Tá, galera Vou deixar o prego Beleza Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui 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 Fui